A equipe está muito bem postada, está dando pouca oportunidade ao adversário e lá na frente tem beliscado algumas vezes o adversário. Eu acho que a gente vai ter um jogo muito duro, pela característica do treinador que tem a equipe de Chapecoense, que tem um sistema defensivo muito forte, é bem compacto, às vezes arruma um time com 4-1-4-1, às vezes com 4-2-3-1. Então tem essa variação, mas desse sistema variado é a questão da compactação que o time dele tem. Então é um pouco difícil você penetrar, é um jogo que não vai ter muita chance e a chance que a equipe tiver tem que aproveitar. Como é que está o frio para ti aí, velho? O frio está de lascar, vamos falar no baianês, porque talvez não tinha passado tanto frio em minha vida como aqui. Esses dias eu tive que botar duas calças para dormir porque é um absurdo como arde a pele esse frio daqui. Tchau!